A Clínica de Fraturas e Ortopedia Arthur Alvim é conveniada com o Cresce. Veja as condições. Aos inscritos, dependentes e funcionários do Cresce, desconto de 30% sobre o preço de tabela atribuído aos atendimentos particulares para os mais de 20 serviços que podem ser vistos no site crescesp.gov.br barra corretor barra convênios na categoria Saúde. A Clínica fica na Rua Maciel Monteiro, nº 689. Mais informações no site clínicaarturalvim.com.br Lembramos que a Clínica não possui vínculo financeiro ou comercial com o Conselho. Acesse o site do Cresce para verificar as condições e se o mesmo continua vigente.